Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, venho à tribuna da Câmara dos Deputados a propósito da despedida da sua atuação legislativa e parlamentar do querido, honrado, íntegro e decente senador Pedro Simão. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, uma pergunta se faz pertinente neste momento em que há um divórcio cada vez mais claro entre a opinião pública, a sociedade e os políticos. Já viram ou ouviram alguma vez o senador Pedro Simão falar em emendas parlamentares, falar sobre angústia de liberação de recursos orçamentários, emendas para as suas províncias ou paróquias, municípios, como expressão da sua atividade parlamentar ou legislativa? Nunca se viu. E nunca se viu, senhor Presidente, porque Pedro Simão é, na realidade, por excelência, um legislador, um parlamentar. E eu penso, senhor Presidente, que esta Casa se ressente da presença clássica do modelo de legislador do parlamentar. Qual é a função do poder legislativo principal, primordial? Elaborar leis que venham a reger as relações sociais para planificar a paz social. Estamos vendo, na Câmara dos Deputados, com frequência cada vez mais preocupante, o surgimento dos deputados emendeiros. Qual é o perfil do deputado emendeiro? O deputado emendeiro é aquele que se esquece da função parlamentar, da função legislativa, e coloca à frente de todas essas funções a sua obsessão pela liberação de emendas e recursos orçamentários para os seus municípios. Não que isto não seja importante, mas não é o fundamental. E nós sabemos, aqueles que frequentam as vicissitudes do jogo político, como é que essas emendas são liberadas, muitas vezes, a troco da independência do parlamentar na hora das votações em plenário. Por isso, senhor Presidente, um apelo à população brasileira que façam um exame crítico, um juízo mais apurado na sua avaliação para mandar para a Câmara dos Deputados, legisladores, parlamentares que foquem o seu objetivo de atuação naquilo que é primordial na função legislativa. O deputado emendeiro é, na realidade, a expressão mais caduca da atividade legislativa. É o rascunho mais caricato do deputado que, não se preocupando com a sua atividade primordial, principal, prioritária, afinal de contas ele é membro do poder legislativo e não do poder de emendas parlamentares, se esquece de fazer o principal, elevando como prioridade aquilo que deve ser secundário. Na realidade, senhor Presidente, concluindo, o deputado emendeiro inconscientemente quer ser prefeito ou governador, porque ele vai às suas bases e, em vez de falar sobre a função do parlamento, sobre os projetos de lei apresentados, sobre as grandes teses nacionais, ele vai para os municípios e diz, está vendo aquele hospital lá, moço? Eu que trouxe. Está vendo aquela delegacia? Fui eu que trouxe. Isso é papel de deputado? Isso é papel de legislador? Na realidade, reiterando, o deputado emendeiro nega a essência desta casa. É a antítese do parlamento. É, na realidade, como disse, o rascunho caricato de tudo aquilo que nós não queremos para elevar o nível da representação popular do parlamento brasileiro. Por isso, senhor Presidente, eu solicito a vossa excelência que faça repercutir o meu pronunciamento nos órgãos de divulgação da casa, principalmente no programa Voz do Brasil. Obrigado.